Dando de zagueira ali, tirando, Fumagalho devolve pra área, já desabou do Guarani lá, sobrou o Denner! GOOOOOOOL do Guarani! Denner, o camisa 8 do Bugri! Cobrou a falta o Denner, já recebeu novamente a bola. Jogou pro Siloé, que passe ali pro Denner. Armou pro cruzamento, olha aí a chance do Guarani! GOOOOOOOL! Fumagalho tá pedindo ali, a bola medida na direção do Denner, fez a tabela, Fumagalho e bateu! Fabinho brigou, essa bola sobrou, olha nos pés de quem, olha nos pés de quem, quase, quase! Tenta sair da marcação, André Força em cima dele, a sobra ainda do Guarani, Boiadeiro fez o lançamento do Urval, cortou, Thiago Gentil, bateu pro gol, Rafael, espalmou e o Bruno Pérez nasce! Dez jogos! É muito empate ali! Olha aí, roubada do Denner, vai simbora o Denner, Schwenk vai pedindo, o lance é com Schwenk! Corta bem o Rodrigo Sabiá, entrega na frente pro Chiquinho, velocidade do Chiquinho, chega bem o Denner na marcação, só na bola!